Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a mais um vídeo. Ataque na região central de Criciúma é destaque na imprensa internacional. Na madrugada desta terça-feira, 1º de dezembro, está repercutindo na imprensa internacional grandes veículos. Jornais como New York Times, BBC e CNN já noticiaram o caso que provocou um momento de pânico em moradores da cidade de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Ladrões armados atacaram a cidade brasileira, diz polícia. A reportagem do New York Times relata que o crime está se dando em entrevista de testemunhas concedidas à Rádio Gaúcha e à Globo News, ao jornal da Globo. Já a rede BBC publicou um pequeno texto sobre o ocorrido com breve explicações sobre o assalto e feridos. A matéria apresenta um mapa para a melhor localização da cidade. Homens fortemente armados tomaram conta das ruas da cidade. Tiros foram ouvidos por mais de uma hora pelos moradores e os relatos são de que os criminosos assaltaram bancos na área central e fizeram reféns. O ataque aconteceu na tesouraria regional do Banco do Brasil de Criciúma, no centro da cidade, onde foram encontrados pelo menos 30 kg de explosivos. Na manhã desta terça-feira, a polícia trabalhava na desativação dos artefatos encontrados pela região. Segundo as autoridades, embora não tenha sido localizada armas até o momento, pelas imagens captadas durante a ação, é possível ver que o grupo utilizava armamento de grosso calibre como fuzil 556 e 762, uma série de vídeos mostrando a ação na cidade foram divulgados nas redes sociais. ...